Música Valeu moleque, aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo do dia sobre o FIFA 22 Como vocês estão vendo aqui na tela né rapaziada, nós iremos falar das informações que estão descritas no site oficial da eSports Rapaziada, sim, estamos no site oficial da eSports relacionados ao FIFA 22, que como sempre é de prato, se acontecer o anúncio A eSports também já anuncia o jogo, já coloca na pré-venda, já informa a comunidade sobre as novidades, a versão né rapaziada E hoje nós iremos ver aqui o que está descrito no site né mano, por isso que o vídeo pode ficar um pouco longo Porque nós vamos ver tudo que tá aqui né cara, tudo que tá aqui, vocês vão ver comigo no vídeo de hoje, tô lembrando Clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui pra não perder mais nenhum vídeo do que eu tenho pra trazer pra vocês Os próximos dias relacionados a PES e FIFA, você vai conferir tudo aqui no canal cara, então já faça sua inscrição, não perde tempo Porque esse mês vai ser assim mesmo né cara, vai ser em muitas coisas, muitas informações E se precisar eu vou trazer 2, 3 vídeos por dia pra informar vocês de tudo que tem, beleza? Então vamos lá mano, vamos falar aqui, vamos por partes né cara, vamos por partes Estamos aqui ó, FIFA 22, vamos entrar na página inicial do game né rapaziada, aqui onde mostram algumas novidades Ó, vamos já ver aqui ó, Futebol, a nova tecnologia de jogabilidade inovadora, Hypermotion Eleva cada partida em todos os modos do FIFA 22, somente no Playstation 5, Xbox Series X, Series S E também o Google Stadia, então basicamente o tempo para os consoles de nova geração né rapaziada Lembrando, vamos fazer aquele merchan né cara, se você não viu meu vídeo que eu assisti hoje pela manhã né cara Onde a gente analisou o trailer, onde a gente fez aquele react do trailer oficial do FIFA 22 Esse tá aqui no card, beleza? Então mano, já vou puxar vocês para aquele meu outro vídeo também Assiste esse também, assiste o outro que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba, fechou? Agora vamos voltar para o assunto do vídeo né mano, aqui estamos aqui, eu acho que não tem mais muitas coisas Vamos ver aqui o que tem pra baixo ó, a introdução, é, beleza, Hypermotion e tal, eles mostram alguns vídeos Vamos ver o que tem pra baixo, aqui temos uma revolução na jogabilidade do futebol Eles escrevem aqui algumas imagens do FIFA e tal, os do FIFA 22 Captura avançada de partida 11 contra 11 Os ternos, que é o nome desse terno né cara, dessas que eles estão utilizando Permitem pela primeira vez a captura de movimento de 22 jogadores profissionais jogando em alta intensidade O volume inédito de dados e movimentação real de alta qualidade alimenta como jogadores individuais e times se movimentam no FIFA 22 É claro que não vai ter só desses jogadores, mas sim, isso mostra que esses jogadores é o que estarão com essa novidade né cara Os 22 jogadores que eles escolheram a campo, levaram a campo, como eu falei, seria legal demais cara Que eles liberassem as cenas dessa partida pra nós vermos, as imagens e tal, seria impressionante né cara Mas sim, eles liberaram de 11 contra 11, então eles selecionaram 11 jogadores, defensores, atacantes, goleiros E colocaram pra eles jogarem contra né cara, e sim, capturaram a movimentação de todos esses E agora terá nos outros Manoel, acho que terá, mas terá tudo feito por computação, não por movimentação na prática como eles fizeram aqui Aprendizagem da máquina, um algoritmo inovador e de propriedade de aprendizagem da máquina aprende com mais de 8,7 milhões de quadros de captura avançada de partida E depois escreve novas animações em tempo real para criar um realismo orgânico no futebol em diversas interações do campo Então basicamente como vocês estão vendo aqui, tem 8,7 milhões de quadros capturados dos jogadores né cara Então isso é muita coisa mano, acho que esse vai ser o grande sistema inovador, essa mecânica inovadora de captura de movimentos que vai estar impressionante né cara, nesse próximo ano Movimentação autêntica de todo o time, as roupas registram cada toque dividida, corrida e disputa dos 22 jogadores jogando em alta intensidade pela primeira vez na história Capturam dados que alimentam mais de 4 mil novas animações do FIFA 22 para elevar a alta intensidade do futebol, capacidade de resposta e fisicalidade de cada jogador no jogo Cara, mano, vocês viram tanto, 4 mil novas animações para jogadores específicos nesse FIFA 22 cara, então é um absurdo mano, é um absurdo demais né cara, essa nova tecnologia A inteligência artificial tática, a inteligência dos jogadores mais profunda, impulsionada pela potência dos consoles de próxima geração Oferece a capacidade de compreender melhor tanto os esquemas de movimentações ofensivas e defensivas, criando um novo nível de realismo tático Mano, é um absurdo, temos aqui na imagem cara, quem é esse daqui véi? É o Alaba mano, não tava dando problema muito bem, mas é meio estranho né cara, esse jeito que ele vira o rosto pra trás, tá ligado? Olha aí, ele dá, ele dá interceptada, o policete, vamos ver aqui se ficou meio estranho, ficou meio estranho né cara, ele não fez nenhuma animação de queda, olha lá Ele passou como se tivesse passado por dentro né cara, aqui a gente analisa até isso né mano Mano, eu não achei legal essa olhada do Alaba pro lado, tá ligado? Pra marca de escanteio E também eu achei meio estranho, o policete, o jeito que ele passou por cima do Alaba, olha lá véi Mano, parece que passa por dentro, tá ligado? Não tem uma animação de choque, mas beleza Agora como ela funciona no ataque né cara, vemos aqui como ela funciona na marcação e no ataque A capacidade de tornar 6 vezes mais decisões, de tomar 6 vezes mais decisões por segundo Dá aos atacantes mais consciência do ambiente ao redor, permite que eles façam mais corridas, mais inteligentes em jogadas de armação E permite sim que eles reajam mais rapidamente aos rebotes Então basicamente no ataque também os jogadores irão estar bem mais inteligentes né cara Eles terão sim consciência de quantos marcadores tem ao seu redor, de qual o ângulo de ataque dele, qual o ângulo de finalização Então sim, será muito mais fácil pra você também fazer o gol né cara Porque normalmente tudo depende 100% da sua capacidade motor e não dos jogadores dentro do jogo né cara Porque os jogadores normalmente são bem burrinhos né véi E na defesa, a inteligência artificial defensiva reescrita dá aos times a capacidade de agir como uma unidade tática Mantendo a forma de se mover pelo campo e cobrir os espaços vazios Isso também é bem legal, é legal que aconteça também aquela marcação automática Que os jogadores que vocês não estão controlando estão sendo controlados pela CPU marquem Os jogadores mais próximos do time adversário também, isso seria bem legal pra diminuir os espaços E pelo jeito também o jogo estará mais pensado né cara Agora pelo jeito aquela correria, aqueles dribles adoidados não estarão mais tão eficazes assim, tão apelões Agora temos esse MLflow né cara, que é aprendendo a partir de mais de 8 milhões de quadros de captura avançada De partida 11 contra 11, ele escreve novas animações em tempo real possibilitando que quem joga ajuste melhor o ritmo do jogo E a cadência de corrida na abordagem de bola para controlar ou atingi-la de maneira mais suave Então mano, agora você terá mais opções, se você quiser controlar a bola, atingir de maneira mais suave Porque ela não vai muito pra frente, ou quiser jogar, dar um chutão pra frente e ganhar na corrida Ou se você quiser também, o jogador encontra a melhor maneira de finalizar, a melhor animação necessária Então sim cara, acho que é muito mais bacana né cara, todos esses recursos Mano, aqui ó, essas imagens Mano, o que tá mais me chamando a atenção aqui de todas essas imagens é esse pé aqui do Mbappé Olha lá como o pé dele dobra, tá ligado? Mano, aqui a gente fica analisar o que tem né cara, como não tem as gameplays ainda Mas olha como o pé do Mbappé dobra bem estranho né cara, nesse segundo toca Tem esse e no outro, olha mano, é bem estranho né cara Mas tranquilo mano, aqui ó, temos o Alaba, uma imagem aqui né cara Possível também feito em CGI Eu não sei o que que é isso aqui na perna desse defensor né cara Mas tudo bem né mano, aqui ó Temos o impacto com a bola e tal, os do Alaba de cabeça E ó, batalhas aéreas cinéticas Temos também novidades nas batalhas aéreas A tecnologia aprimorada da interação de jogadores sincronizando as suas animações Criando maior realismo e capacidade de resposta Também veja defensores e atacantes se empurrando Se puxando e disputando a bola ao subir para ganhar cruzamentos Chutões e lançamentos Aumentando a qualidade em situações de cabeceio Criando melhores resultados Isso também é bem legal, é algo bem zoado No FIFA, anos atrás era muito apelão esse lance de cabeça Tudo lance era gol, tudo lance de escanteio era gol No FIFA 21 eles dificultaram muito mais isso Mas não tá muito real, não tá muito bacana essa disputa por espaço Tá ligado, dois jogadores disputando para ver quem acerta a bola Normalmente na maioria das vezes só um sobe Como é basicamente como é que é essa imagem né cara O defensor fica plantado e só o atacante sobe O defensor sobe e o atacante fica plantado Não cara, os dois tem que subir, tem que disputar Tem que jogar no corpo Para ver quem consegue sim ganhar a disputa pela bola no alto E aqui temos um controle de bola sereno Animações mais longas de dois toques Deixam o controle de bola mais natural e fluido do que nunca Domine as bolas aéreas com mais técnica Ganhe mais agilidade ao controlar bolas rasteiras E aproveite mais forças em situações de proteção Para dar novas formas de avançar no FIFA 22 Então o time teve... Mano, aqui próprio fala né cara Novidade muito bacana sobre controle de bola Quando você estiver com o jogador em corrida, em movimento de corrida Em movimentação de drible Mano, vai estar muito mais bacana né cara Agora vocês terão mais opções, mais animações Para melhorar ainda mais a sua experiência né véi Agora temos aqui o Alaba e tal Com o cabelo dele antigo né cara Vimos que no trailer ele não está mais com esse penteado Ele está com o penteado mais pequeno Então eu não entendi porque ele está assim nesse vídeo né cara Ó, a humanização do jogador né cara Com a captura avançada da partida 11 contra 11 Novas animações de jogador sem a bola A bola e comportamento ambiente ajudam a dar vida ao campo Veja adversários conversarem, apontarem, instruírem uns aos outros com base na ação Enquanto uma locomoção atualizada corresponde à urgência dos jogadores em tornar o FIFA mais realista Então isso é bem legal né cara Porque quando você estiver com a bola por exemplo Você está com o Casimir aqui controlando ele Aí tem o Alaba que está sendo controlado pela CP O mandando o jogador ir para cima Ou mandando alguém voltar Eles fazem sim reações Não ficam que nem os robôs dentro do campo tá ligado Cada um só esperando receber a bola Não faz nada, não faz ação nenhuma Agora aparentemente eles vão fazer E tem que ver se isso também irá ter impacto na gameplay né cara Porque não adianta nada O cara ficar falando para o outro subir para o ataque Ele não vai tá ligado É só uma animação padrão Não, tem que ter impacto tá ligado Manda ele subir para o ataque O time está perdendo Aí vai todo mundo para o ataque Ou volta todo mundo para a defesa Não só ser essas animações Só para dar um requinte tá ligado Só para falar que é uma novidade E está feita de qualquer jeito né E esporte Pô, faça isso Tem impacto na gameplay Que vai ser muito bacana Principalmente para a situação da partida Aqui temos umas novidades sobre os heróis do fute Milito, Gomes e tal O Kane Também temos a... Brevenda né rapaziada Agora vamos ver aqui os outros pontos Que tem aqui também descritos no site Ok, nos embaixadores Mbappé está de volta Coverstar A estrela cover Também temos os embaixadores Como eu falei para vocês No outro vídeo que eu trouxe Teríamos um embaixador para cada equipe parceira né cara Como já tinha adiantado Então Mbappé é o máximo É a estrela máxima do FIFA 22 Mas temos outros também Secundários Como o Rominson Também temos o Phil Foden O David Alaba O Pulisic E o Alexander Arnold Todos eles são embaixadores do FIFA né rapaziada Então a maioria deles Só que nem o Foden O Pulisic Nem tanto assim né cara Mas sim são jovens promessas Tá ligado Não são promessas Mas sim já são realidade Mas são jogadores promissores São jogadores jovens Temos o Alaba aqui também Representando a equipe do Real Madrid E tal O Son Representando o Tottenham Bem bacana mano Achei bem bacana Agora aqui temos Os ovos recursos Sobre os modos de jogo né mano Vamos ver Sobre a jogabilidade Temos o Hypermotion e tal Uma nova tecnologia Para o FIFA 22 Que estará apenas na nova geração Isso daqui a gente já viu também né mano Os novos recursos de jogo De goleiros Reformulados As novas táticas de ataque Senta a diferença de campo Que eu acho que foi o que a gente acabou de ver né mano Relacionada a jogabilidade Todas as informações que a gente leu agora E sobre o modo carreira Vamos ver aqui Sobre o modo carreira Temos aqui uma imagem bem legal Do Harvats Do Kanté Do Mount Do Pulisic Vamos ver mano Viva seus sonhos no futebol No modo carreira do FIFA 22 Enquanto você cria um clube eu lidera De candidatos Rebaixamento Para gigantes globais Além de aproveitar Uma experiência Reformulada na carreira De jogador Que dá a você mais forma De progredir Conquistar Mais olhar de cabeça Na jornada do craque virtual Mano aqui é só uma descrição Tá ligado Não falando sobre nenhuma novidade A gente falando que poderia criar Talvez a sua nova equipe Criar um time Para jogar No modo carreira Escolher a liga Que você quer jogar Mas aqui não escreve Nenhuma novidade Tá ligado Aqui a revelação completa Em breve Do futebol volta Então sim Teremos mais uma vez Confirmado O volta presente No modo história Do FIFA 22 E aqui na descrição Volta com mais firula Por todo o campo E novas formas De expressar Seu estilo E se conectar Com seu elenco Nos campos de futebol De rua por todo o mundo É claro Que também deve ter A novidade do Hypermotion Os jogadores dando dribles E tal Deve ter capturado Mais dribles Para colocar nesse modo Então é bem bacana Aqui também temos Ultimate Team Revelação completa Em breve Por isso sim Que só vão ser Descrições Redesenha o Division Rivals E também o FUT Champions Para criar uma maneira Mais acessível De testar suas habilidades E seu progresso Contra outras pessoas Oferece ainda mais maneiras Para deixar o seu clube Com a sua cara Com novas opções De personalização Dentro e fora do campo É mais do mesmo É mais do mesmo Não falam Sobre uma novidade específica Mano Se todos esses outros modos Não apresentaram Novidades específicas E imagine só O ProClub Que é sempre um modo secundário Da EA Sports Com novas opções De personalização Para destacar seu clube Nas arquibancadas E nos gramados Novo sistema De desenvolvimento Dos jogadores Beleza né cara Não fala sobre nenhuma novidade Em específica Sobre esses modos Mas basicamente Esses serão os modos do FIFA Não esperem outros modos Fora esses Bom rapaziada Acho que além do mais É isso né cara Não tem mais muitas coisas Fora isso Essas aqui são coisas Relacionadas à comunidade Notícias Com bate-bola Atualizações Por e-mail E tal Mas nós vimos Todos esses recursos Desses dois lados Aqui né cara Que são sim Os mais essenciais Relacionados ao FIFA Né mano Então basicamente Tudo que nós vimos No vídeo de hoje São tudo oficiais Né cara Tudo sim Tá descrito No site da EA Sports Se você quiser ver Depois mais detalhes Vocês podem entrar No seu navegador Que vocês terão Acesso a esse site Que eu tô vendo Qualquer pessoa Pode acessar Lembrando lá Tá em todas as novidades Pra vocês verem Com mais detalhes Então fiquem A vontade Beleza Bom rapaziada O mais um vídeo Foi esse né mano Agora só voltamos amanhã Novamente com os trabalhos Então espero que vocês Tenham curtido esses dois vídeos No dia Lembrando se você não viu O primeiro vídeo Que eu postei hoje pela manhã Fazendo aquele react Do trailer Dá lá uma olhada Eu cuido por aqui rapaziada Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Até a próxima E falou